E aí pessoal, tudo bom com vocês? Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Edivaldo Volpato, sou aqui da Volpatois. E hoje trago para vocês aqui o review do Harry Potter. Na verdade é do Sirius Black, da Star Ace, escala 1 sexto. É o primeiro review que eu estou fazendo aqui da Star Ace para vocês. Vamos ver como vai ser, se o pessoal vai gostar, vai pedir para estar mostrando os demais da série do Harry Potter. E peço aí, se você não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, que ajuda bastante nós. E vamos lá, vou mostrar aqui a caixa. Então a caixa vem nesse formato aqui, com a imagem dele aqui que é refletiva, como a gente pode ver. As laterais com Harry Potter, atrás aqui também temos os avisos, os direitos autorais da Warner Bros., enfim. Essa aqui é a caixa dele. Ela também abre aqui à frente, onde a gente já pode ver a figura. E aqui a gente já tem também uma imagem dele aqui. Essa aqui é a figura da Ordem da Fênix. Olha só que legal a imagem dele. Eu vou abrir aqui e mostrar para vocês como que ela vem. Então vem o blister aqui, com a figura. Eu vou tirar a tampa do blister. E aqui a gente já pode ver a figura, olha só. Com os itens que vem nela. Atrás aqui temos a base que vem aqui, o manual. Aqui a figura. Vou pegar os plásticos aqui, olha só. Aqui vem um efeito, olha que coloca na ponta da vara. Depois no final eu vou mostrar para vocês como que fica. Olha só que bacana esse efeito. Aqui nos plásticos vem a haste da base. Esse aqui é o pegador que vem também. Aqui vem uma mão, olha só. A mão que provavelmente a gente vai colocar a vara que vem. Depois eu mostro também no final para vocês. Olha os detalhes dela. É uma mão bem simples. Ela é dura, como pode ver. Olha só, bem durinha. E aqui é a outra mão mais esticadinha aqui. Nessa posição aqui, olha. E pegar a vara para vocês, olha. É difícil de pegar. Ela está bem encaixada aqui, o compartimento é pequeno. Mas eu... Olha, está saindo. Saiu. Olha, então essa é a vara que vem. Olha só. Os detalhes dela. Vem aqui, ó. Toda esculpida. E aqui a ponta para colocar o coiso. E vamos à figura. Vou mostrar para vocês como que ela vem. Olha. A head dela. Os detalhes para vocês. Diga aí o que você achou dessa head. Se você gostou ou não, deixa no comentário aí embaixo. O que você achou da head. Ela parece bastante com o personagem mesmo. Olha o cabelo. É todo esculpido. Ele vem com esse casaco aqui. Olha aqui embaixo. Vem esse colete. Olha só que legal. Uma camisa aqui. Vem com esse cordão aqui também. Que vem com os pingentes na coisa. Olha a camisa. Olha o cicinto. Bem detalhado mesmo. Olha o caimento da calça. Vem com essa bota. Olha só o terninho por baixo. Vem também esse casaco aqui todo de veludo aqui. O material é bem gostoso de pegar. Então. Olha só. É uma bota aqui na verdade. Não é nem um sapato que vem. Olha embaixo aqui. Tem a licença. Que é made in China. A licença aqui. Pelos detalhes também que tem embaixo. Os riscos da bota. Olha o casaco. Os botões também. Muito bem detalhado. E vou mostrar para vocês aqui também. Olha a interna como que é. Tem o forro. Do terno. Olha o caimento. Muito bem feito mesmo. Os caimentos da roupa. E vou mostrar as articulações aqui. O braço aqui. Com essa roupa. Vou começar com a head. Vou começar com a head. Como ela vem com o pescoço. Então a articulação dela acaba limitando. Tem lateralmente. Para baixo. Para cima. Aqui. Vou focar melhor. Olha só. Então. Lateralmente. O braço aqui. Um pouquinho mais de 90 graus. Mesmo com a roupa. O cotovelo aqui. Também um pouquinho menos de 90 graus. A mão é padrão. Né pessoal. No abdômen aqui. Também temos uma articulação. Você consegue articular. Filhar lateralmente. Acho que. Difícil por conta da toda essa roupa. Então. Acaba travando. Ele um pouco. As pernas. A calça limita. Também. Para frente. O joelho aqui. A limita. Tem 90 graus. A bota. Lateralmente. Para frente. Para trás. Não dá. Por conta do cano aqui. Então. Tem essa limitação aqui. Olha só. Então. Essa aqui é a figura. Do Sirius Black. Aqui. Da Star Ace. Escala 1 sexto. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal. Essa aqui é a primeira figura. Que eu trago deles. Eu vou estar trazendo as demais. Acho que é o Harry Potter. E o Hangred. Que eu tenho. Deixe nos comentários. Se você gostou. Se você quer ver as outras figuras também. Eu vou colocar os takes agora no final. Com a imagem dele. Um grande abraço pessoal. E até a próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?